E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, eu decidi mostrar pra vocês a minha Steam, jovem. Sim, por algumas pessoas falando, o que o Patife tá falando, velho, que mostrar a Steam, que foda-se a Steam aí, né? Mas algumas pessoas não conhecem a Steam, por incrível que pareça. Tem alguns amigos meus que não fazem ideia de que existe esse universo da Steam. E eu queria mostrar pra vocês até em comemoração que eu peguei nível 30 e é um progresso aí de muito tempo, como vocês vão ver. E isso que vocês estão vendo na minha tela é o meu perfil de gamer, né? O perfil hoje que eu mais invisto, a gente tem, por exemplo, o nosso perfil da PSG, a gente tem o nosso perfil da Xbox Live. E a gente tem também o nosso perfil da Steam, certo? Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu perfil, um pouquinho do que cada coisa simboliza e tudo mais. Etapa por etapa pra você que não conhece. Vai ser bem um resuminho, se vocês gostarem eu trago um vídeo depois mais longuinho sobre isso, beleza? Mas é um negócio que eu sempre quis muito mostrar, e eu trabalho muito nisso, é uma diversão minha, uma coleção. Tem pessoas que colecionam selos, tem pessoas que colecionam bonecos, tem pessoas que colecionam carros. Eu gosto de fazer minha coleção da Steam bem bonita, então vocês vão ver o porquê neste vídeo. Bom, qual que é a pegada? A Steam você tem um nível de perfil que tá aqui em cima, é muito difícil ganhar nível nessa parada mesmo. Você tem o Mac Ground que você tem que conquistar também, você tem Insignias, você tem destaques, e tudo isso você pode pôr de display no seu perfil, certo? Até onde eu enxergo, acho que a base de tudo, a coisa que eu mais gosto são as Insignias, tá? A Insignia é uma coleção de 5 cartas do jogo, você pode ganhar de 3 a 4 cartas só jogando o jogo, né, de graça, e você pode conseguir outras trocando por alguns itens que você tiver e tal, eu vou mostrar pra vocês como isso funciona. Quando você junta 5 cartas, você fabrica uma Insignia, e você tem até, cada jogo dá pra você fabricar 5 Insignias, né, 5 níveis de Insignia. Então aqui vocês podem ver que a minha de destaque é a minha Expert, que é a minha de Rocket League, né, então jogos que eu jogo muito, ou jogos que eu sou apaixonado e coisas do tipo, ou que foram um sucesso no canal, eu gosto de deixar essa lembrança aqui, vocês vão perceber isso agora. Então a minha Insignia de Rocket League é um puta jogo que foi forte aqui no canal, que tá voltando a ser, então eu gosto muito dela e é por isso até que ela fica em destaque aqui no meu perfil, certo? A gente tem também aqui a Insignia do Igni, do The Witcher 3, que é um jogo que eu sou apaixonado, acho que é um dos meus jogos favoritos da vida, e ela também tá aqui, uma Insignia de nível 5, né, que é muito da hora mesmo. A gente tem aqui também a Insignia de Expert, do Life is Strange, e cara, eu acabei de zerar o Life is Strange, é maravilhoso, eu chorei no final, então é um jogo que eu queria realmente deixar marcado aqui. Eu tenho a Insignia Global Sentinel, do CS, eu tenho uma Insignia de 11 anos de serviço, que é o tempo que eu tenho Steam, e a minha Insignia de grande destaque é a Insignia do Punch Club, e ela se chama Legend, né, então é a Insignia da Lenda, ela fica aqui em cima em destaque também, porra, por causa do Legends, por causa dessa parada de Deus, que é a Lenda, então eu gosto de deixar ela aqui em destaque, porque eu lembro não só do jogo, que foi muito foda, uma série animal aqui do canal, mas eu também tenho essa lembrança do Legends, né? Ah, e como fabrica Insignias pra Tiff? Bom, vocês podem ver que minha última aqui é de, por exemplo, o The Escapist. Se você clica em Insignias aqui, acho que é aqui, você vai ver todas as Insignias que estão em processo, tá? Então, tipo, ó, esse monte de cartinha que eu tenho aqui, eu ganhei de graça, tá aqui, ó, como eu consigo cartas, né, o jogo não dará mais cartas, e aí você tem joguinhos aqui que marcam, ó, o jogo pode dar mais duas cartas. Só de eu jogar Never Alone, eu vou ganhar mais duas cartinhas pra montar essa Insignia, tá ligado? E por aí vai. Deixa eu começar, então. Aqui, por exemplo, a minha The Escapist tá pronta, eu tenho uma Insignia de nível 1, e aí se eu clicar aqui em Pronto e Fabricar Insignia, eu vou pegar essas cinco cartinhas que eu tenho, e vou transformar a cinco em uma Insignia, né, de nível 2 agora, como vocês vão ver, que é o Fish XP de nível 2. Eu escolhi ainda o The Escapist, porque é um jogo que foi um sucesso no canal, que eu gosto muito, acho sensacional. Além disso, você ganha um emoticon, que eu já vou mostrar, um plano de fundo, e é muito maneiro, né? Se eu voltar aqui pra minha tela, eu usei as minhas cartinhas, né, eu tenho mais três de cada uma dessas, mas essa aqui acabou. Como que você pode conseguir cartinhas além de jogar? Você pode comprar, que é o que eu vou fazer aqui, ou você pode ver se algum amigo do seu tem, e você pode trocar com esse amigo também, ou seja, você pode mandar uma carta de algum jogo que você não quer ali, o destaque. Então, tudo isso que eu vou fazer aqui, você pode fazer isso sem usar dinheiro nenhum. No caso aqui, eu vou comprar três cartinhas dessa aqui, vou pagar o valor máximo de 35 centavos, que eu posso, sabe, você é muito chato. E aí, ó, eu já tenho ela aqui, eu posso clicar pra ver o item no inventário, né, ela vai me jogar direto ali pro inventário, e aí eu posso ver o progresso da insígnia aqui embaixo e transformar a minha cartinha em insígnia, né? Então, essa é uma pegada muito legal da Steam, né, eu acho que é a coisa que eu mais gosto, eu gosto muito de ter as insígnias e lembranças dos jogos que eu joguei. Olha, o emoticon é igual, que bosta, mas tudo bem, vamos lá então. Fechei, vou fabricar mais uma insígnia, o máximo que eu falei que você pode tirar, como eu falei, é o nível 5, então eu tô mostrando pra vocês passo a passo, isso te dá experiência, o que te faz subir de nível, por exemplo, eu acabei de subir de nível 31, e agora eu posso ter mais 5 amigos na minha lista, além de emoticon novo, além de plano de fundo, que é igual, enfim, foda-se. Então vamos lá, e agora a última insígnia do joguinho, fabriquei mais, usei mais 5 cartinhas, fabriquei alguns jogos que tem mais cartinhas, tá? Peguei, ó, o tanque, é muito louco, ganhei mais um wallpaper, mais um emoticon, e mais desconto em um jogo, um desconto normalmente absurdo, né, em algum jogo indie. Enfim, dá pra fazer mais uma? Não. E sobrou uma cartinha de cada um? Não. Acabou. Zerei. Beleza, aí a gente volta lá pro nosso perfil, e agora essa insígnia tá aqui. Eu posso colocar ela como em destaque aqui, por exemplo, ela é mais bonitinha que a de 11 anos de serviço. Então eu posso editar aqui essa aqui, pegar essa e colocar a tanque. Olha que bonitinho, né? E aí a gente conseguiu, então, colocar mais uma insígnia maneira do nosso perfil. Muito legal, né, mano? Enfim, isso aqui, como eu falei, é um negócio que há muito tempo eu monto, então eu gosto muito. Ó, o paper é outra coisa que, como vocês viram, a gente ganha também. Então eu posso vir em editar perfil, tem aqui o papel de parede, né, eu coloco selecionar plano de fundo, e de todos os jogos que eu fui montando insígnias, tem aqui os planos de fundo que eu posso escolher. Então eu vou colocar um dos que a gente pegou juntos aqui agora, ó, o... Mas são todos legais. Eu vou colocar esse aqui da academia. Então eu coloquei, salvei a alteração, já vai ficar lá. Você também escolhe exatamente o que tá em destaque no seu perfil, né? No meu caso, eu optei pra primeiro ter insígnias e depois ter conquistas. Conquistas, por exemplo, eu tenho essa do Iambred, que só 1% das pessoas que jogaram o jogo tem. Eu tenho essa do Cities Skyline, que só 2% das pessoas que jogaram tem. Então eu gosto de deixar essas conquistas aqui também. Eu tenho muito jogo parado, né, sem conquista, então a minha média é baixa, mas anyway. Eu posso adicionar mais um destaque, e eu deixei isso aqui porque é a partir do nível 30 que eu posso. Eu queria mostrar pra vocês. Eu vou colocar... Screenshots favoritas é muito legal, é um dos mais bonitos que você pode fazer aqui. Tem um pessoal que faz as screens se comunicarem e tal. Eu não tenho muito screenshot de jogo, não. Eu preciso começar a tirar mais. Mas é uma das mais bonitas. Esse aqui foi um dia que a gente jogou H1, que a gente se divertiu pra caralho, sabe? E eles ficam interagindo. Então tem pessoal que coloca GIF. Tem uma porrada de coisa, ó. Um dos chefes mais maneiros do Dark Souls 1. Vou colocar o Geralt com as bruxas. E vou colocar o que mais, o que mais, o que mais. Vou colocar esse aqui do Bad Bax também, que é muito boa. Boa. Então beleza, você pode colocar mais 17, salvar. Isso aqui agora vai fazer parte do meu perfil lá naquilo que eu mostrei. Então tudo isso você vai montando, tudo isso você vai conquistando. Você tem a atividade recente, né? Que você jogou e tal. Tem tudo isso aqui. Tem a parte dos comentários. O pessoal sempre comenta aqui e tudo mais. E é muito legal. Eu sempre leio os comentários. Então muito obrigado a vocês que comentam, tipo, para ativar o seu delícia e etc. Enfim. Você tem o nível dos seus amigos mais alto. Então você fica em destaque na lista deles, caso você seja o nível mais alto. Eu sou um nível baixo, como vocês podem ver os abutir, por exemplo, nível 120, seu perfil irado. Mas é uma pegada muito legal. Eu vou confessar que eu sou viciado nisso aqui. Ah, deixa eu mostrar os emoticons. Os emoticons também são muito legais. Vocês viram que eu ganhei o emoticon? Então, por exemplo, o que eu gosto de fazer é limpar todos os emoticons. Aí eu vou lá e faço assim, ó. E vou colocando um por um. Porque aí no meu perfil depois fica todos os emoticons, alguns por jogo, outros não. Então, tipo assim, você pode ver que tem várias referências a jogos, né? Então, a cada joguinho que você pega o negocinho, você coloca um destaquezinho. Eu coloquei, não coloquei o machadinho, né? Não. Aí eu coloquei aqui o postcard. Eles têm códigos. Eu vou clicando assim, porque eu não sei, obviamente, os códigos de cor, né? Mas, mano, cada joguinho que você joga, você consegue colocar um emoticon na sua listinha representando o cara. Eu acho isso muito foda. É uma das paradas que eu gasto muito tempo da minha vida fazer. Olha os carrinhos do Rocket League. Tem a galera que faz, tipo, descrições. Ah, não adiciono, não sei o que. Eu prefiro realmente... Eita. Eu prefiro colocar os vozes boss com os bonitinhos. Porque realmente não foi fácil ter todos eles. Cada um representa uma conquista, né? O que é muito bacana também. E cada um lembra algum jogo, né? Olha como é difícil que, cara, essa bagaça. Esse aqui falhou. Eu não vou nem colocar ele, porque eu não sei como é. Eu vou colocar, foda-se. Foda-se, coloquei. E aí, beleza. Então, você seleciona esse aqui. Você coloca o grupo primário. Esse grupo aqui, dá pra dizer, ah, Patif, você adicionou todo mundo? Não, porque não daria. Não caberia, galera, em tudo isso. Mas, se você não manja da Steam, você tem que comentar em grupos. Então, vem no meu perfil. Entra no Patifaria Oficial. Sempre que eu jogo alguma coisa, dá pra você entrar pelo grupo. Você não precisa me ter como amigo pra jogar. E, mano, isso é o perfil da Steam, jovem. Sim, se você não manjava disso, eu queria muito trazer. Dá pra ganhar essa paradinha aqui sem investir necessariamente em dinheiro. Como vocês viram, eu compro algumas cartinhas e tal. Eu monto ele bem bonitinho. Então, a galera que vai gastar muito dinheiro nisso, né? Zobuti, né, Toddinho? Mas, realmente, é muito... Vamos mostrar o do Toddinho? Vamos ver o do perfil do Toddinho. Olha o Toddinho, tem perfil de tarado, velho. Mas, enfim, aqui você tem as conquistas dele. Então, por exemplo, 500 inimigos com alpia. É um destaque que ele gosta de colocar. Ele tem insígnias também, que ele gosta de colecionar dos joguinhos dele. Tem aqui os destaques dele, obviamente, no perfil. Tem os comentários. Olha que da hora. 3 mil horas de dota, né? Esse tipo de coisa também você consegue colocar. Ele tem o Elite Hacker, né? Elite dele de destaque. Então, mano, é muito legal. Eu gosto muito disso. E algumas pessoas talvez não saibam. Eu acho legal compartilhar esse tipo de coisa. Porque, caso você não conheça, enfim, você vai conhecer. E eu quero conhecer esses teams de vocês. Então, mandem aí nos comentários o link de perfil da Steam de vocês. Porque eu quero entrar. Espero que vocês tenham gostado do meu. Avaliem. Ou não. Vocês são cruéis. Não avaliem, não. Tudo bem. Eu gosto do meu. Enfim. Ao longo do tempo, você vai construindo. Eu acho realmente isso muito legal da Steam. E eu queria trazer essa curiosidade sobre o Patif para vocês. Beleza, amor? Então é isso aí. Muito obrigado por terem assistido. Espero vocês no próximo vídeo. Beijinho nas suas bundinhas. Deixe seu like. E é nóis. Tamo junto, mano. Um abraço. Até a próxima. Fui.